Gata Louca Ela é doidona demais, ela quer sucessagem, não quer romance, ela só quer sacanagem, salto alto e cubinho, ela vai até o chão, a ocorrência, os mano pira o cabeção, ela gosta, ela vai, é tua, acha que ela trai, não dá pra controlar, Ela pede, ela quer, o lance dela é provocar Vai, 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 tô louco pra pegar Gata louca, tira a onda Joga o cabelo, sobe na mesa e não para de dançar Gata louca, tira a onda Fica no grau, quando toma tequila e limão com sal Pensa, gatinha Ela é doidona demais, ela quer sucessagem Não quer romance, ela só quer sacanagem Salto alto e turma, ela vai até o chão Aô, potência, os mano piram o cabeção Ela doça, ela vai, é tua rocha que ela atrai Não vai, não dá pra controlar Ela pede, ela quer, o lance dela é provocar Vai, 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 tô louco pra pegar Gata louca, tira a onda Joga o cabelo, sobe na mesa e não para de dançar Gata louca, tira a onda Fica no grau, quando toma tequila e limão com sal Gata louca, que isso gatinha, tá louquinha? Gata louca, tá louca? Gata louca, tira a onda A CIDADE NO BRASIL